A deputada Mariana Mortágua, para uma declaração política, tem a palavra. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, vai para quatro anos que a maioria de direita aplica um radical programa de austeridade. Sobre o falhanço total desta política, da dívida ao emprego, do déficit às promessas de uma nova economia, já não há muito mais a acrescentar e não é esse o tema que nos traz aqui hoje. Concentremos as atenções em como, não contentes com o empobrecimento forçado do país, PSD e CDS justificaram toda a austeridade com um discurso moralista, dizendo que, num dos países com os salários mais baixos da zona euro, vivemos todos acima das nossas possibilidades. Números mil vezes deturpados sobre um suposto Estado gordo que só existe nas mistificações da direita, foram tomados como verdades incontestáveis. O alegado survedor de recursos, que são as empresas públicas de transporte, foi uma das bandeiras da direita numa campanha ideológica contra todos os serviços públicos. Sobre o mito da eficácia privada, estamos conversados depois da derrocada dos impérios da PTO do Espírito Santo. Mas a forma como PSD e CDS passaram anos a falar no despesismo das empresas de transporte, já tem muito mais que se lhe diga. Porque esta suposta exigência sobre o que é público e esta mão pesada sobre os trabalhadores esconde uma imensa complacência para com as práticas de gestão, para não dizer mesmo apadrinhamento, nessas mesmas empresas. Compreende-se, a dança das cadeiras entre a sua má gestão e o Governo fala por si. Atentemos a este propósito no relatório do Tribunal de Contras sobre o TGV. Aí ficámos a saber o que nunca soubemos nas duas auditorias solicitadas pela Ministra Maria Luísa Albuquerque. Um contrato swap, assinado por Sérgio Monteiro enquanto representante à altura de um consórcio privado, gerou perdas de 152 milhões de euros. Pior, esse mesmo contrato foi resgatado pelo Estado, que assumiu assim todos os prejuízos decorrentes da operação financeira engendrada por Sérgio Monteiro no privado. Quem é que assinou pelo Estado essa operação? Isso mesmo, adivinharam. Maria Luísa Albuquerque e Sérgio Monteiro. Esta dança das cadeiras, o verdadeiro toma lá da cá, coloca em perspectiva a ingenuidade das preocupações da Olívia Patroa e da Olívia Costureira. Mas aqui, nesta história, somos todos nós que pagamos as decisões de Sérgio Monteiro, Secretário do Estado, a propósito das engenharias financeiras do Sérgio Monteiro, gestor. Diz o Secretário do Estado, em sua defesa, que o contrato existe e não desmento que o contrato seja ruinoso, mas que se limitou a assinar e nunca o negociou. Assinei, mas não negociei, é o novo fumei, mas não inalei. Já percebemos que há quem no Governo parece ter aprendido com o BES. A culpa, ainda nos vai dizer, é do porteiro, e não de quem com a sua assinatura será sempre o responsável pela decisão que tomou. Senhoras e senhores deputados, o que nasce torto, torto, tarta ou nunca se endireita. Nada no processo dos contratos de swap foi transparente. A começar pelo óbvio. Pelo menos quatro gestores responsáveis por esses contratos ruinosos transitaram desta linda experiência para o Governo, PSD e CDS. Dois foram demitidos automaticamente. E a partir daí tudo foi conduzido pelo Governo com um único propósito, proteger a atual Ministra das Finanças, envolvida até ao pescoço em contratos ruinosos na Refer. Uma discussão semântica entre contratos tóxicos ou exóticos, documentos desaparecidos, contratos alterados à última da hora, tudo foi feito para proteger a Ministra, verdadeira juíza em causa própria e neste processo. Tudo foi feito para resguardar a Ministra e percebe-se agora também Sérgio Monteiro. Há menos de um ano garantia Sérgio Monteiro na comissão de inquérito ao swap que não existia nenhum desses contratos especulativos nas PPP. Mais, disse ainda ao Secretário do Estado, e cito, ainda que houvesse um swap especulativo, o risco era do parceiro privado. O parceiro público não pagaria nem mais um cêntimo caso houvesse um swap especulativo. Fim de citação. Afinal, o contrato existia. Era o contrato do TGV, que era uma PPP. E o que Sérgio Monteiro se esqueceu de dizer é que o risco era de facto privado até Sérgio Monteiro ter passado para a esfera pública. E esqueceu-se de dizer que o cêntimo que ninguém ia pagar a mais, afinal, transformaram-se em 152 milhões de euros pagos por todos os contribuintes. Sérgio Monteiro, campeão das PPP ruinosas para o Estado enquanto gestor, é o mesmo Sérgio Monteiro que renegociou para o Estado essas PPP. Esta duplicidade cúmplice resume três anos e meio do governo. Tudo exige a quem tem salários médios de 800 euros, tudo exige a quem está na pobreza, mas depois parte e reparte para garantir aos privados a melhor parte. Diz-se que é esta milionária dança das cadeiras a que PSD e CDS chamam ética na austeridade. Disse. Aplausos 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 Aplausos